De areia branca, teus pés irão tocar E vai molhar seus cabelos, a água azul do mar Janelas e portas vão se abrir pra ver você chegar E ao se sentir em casa, sorrindo vai chorar Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Uma história pra contar, de um mundo tão distante Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Um soluço e a vontade de ficar mais um instante As luzes e o colorido que você vê agora Nas ruas por onde anda, na casa onde mora Você olha tudo e nada lhe faz ficar contente Você só deseja agora, voltar pra sua gente Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Uma história pra contar, de um mundo tão distante Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Um soluço e a vontade de ficar mais um instante Você anda pela tarde E o seu olhar tristonho Deixa sangrar no peito Uma saudade, um sonho Um dia vou ver você, chegando num sorriso Chegando num sorriso, pisando a areia branca Que é seu paraíso Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Uma história pra contar, de um mundo tão distante Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Um soluço e a vontade de ficar mais um instante Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Uma história pra contar, de um mundo tão distante Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Um soluço e a vontade De ficar mais um instante De areia branca Teus pés irão tocar E vai molhar seus cabelos A água azul do mar Janelas e portas vão se abrir Pra ver você chegar E ao se sentir em casa Sorrindo vai chorar Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Uma história pra contar De um mundo tão distante Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Um soluço e a vontade De ficar mais um instante As luzes e o colorido Que você vê agora Nas ruas por onde anda Na casa onde mora Você olha tudo E nada Lhe faz ficar contente Você só deseja agora Voltar pra sua gente Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Uma história pra contar De um mundo tão distante Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Um soluço e a vontade De ficar mais um instante Você